As universidades, principalmente as universidades federais, elas têm uma missão de formar pessoas com qualidade, de gerar novos conhecimentos e, principalmente, fazer mudanças, transformar a sociedade. Um exemplo disso é o que nós fazemos na UFSCar. Nós temos nossos alunos em parceria com as prefeituras onde os nossos campos estão instalados para atuarem na rede pública de ensino, no ambiente de prática e também na área de educação. Só esse ano passado fizemos a formação de mais de 2 mil professores da rede pública. Também como ambiente de prática, nós temos parceria na área de saúde, em que nós fazemos atendimento numa das nossas unidades, que é a unidade de saúde escola, que é dentro do campo sede. Por mês, atendemos mais de 1.850 pessoas na área de fisioterapia, terapia ocupacional e etc. Além do nosso hospital universitário também, que é uma outra unidade de saúde. Nós temos uma atuação muito forte na área de tecnologias. São Carlos é considerado uma cidade de alta tecnologia. Então, nossos alunos estão inseridos num processo de empreendedorismo, num processo de atuar em co-works, em participar ou mesmo gerar startups, spin-offs, em parcerias com a própria sociedade. Com certeza, esta formação faz com que esse aluno possa ser bem qualificado e estar atuando em toda a sociedade, em todos os campos.